Tiro, porrada e bomba em Manguinhos. As informações agora ao vivo com ele, Radar Calisto. Radar, rapaz! Você foi pra aí pra poder fazer uma operação que acontecia na manhã de hoje, aí na localidade. Olha, imagens da tela, hein? O que que aconteceu aí, Radar? Bom dia, boa tarde já, né? Falta um minuto pra meio-dia. Bom dia, né? Bom dia, Caio. Bom dia ao doutor Carlos Augusto no estúdio. A todos que acompanham o SBT Rio. Tiro, porrada e bomba mesmo, como você falou. A gente fala aqui, ao vivo, da rua Leopoldo Bulhões em Manguinhos, na zona norte do Rio, onde mais cedo nossa equipe de reportagem, o repórter cinematográfico Miltinho e eu viemos fazer uma operação da Prefeitura com o apoio da Polícia Civil e Polícia Militar. Até aí tudo bem. As polícias vieram, fizeram todo o trabalho de contenção. A Prefeitura começou a fazer o trabalho de demolição. E aí, eis que a Prefeitura começa a demolir prédios, casas que foram construídas de forma irregular. Não deu outra. Os moradores ficaram agitados. Começaram a partir pra cima dos agentes, tacaram pedras. As pessoas que estavam aqui nessa localidade, revoltadas, claro, elas começaram a gritar por justiça, dizer que o que estava acontecendo era errado. Até uma moradora, uma idosa, que estava no meio dessa operação, acabou passando mal e teve que ser socorrida pelos próprios vizinhos. Relembrando, essa operação da Prefeitura, que teve o apoio das Polícias Civil e Militar, teve como intenção, um objetivo, coibir os postos irregulares de Lava Jato, aqui na rua Leopoldo Bulhões, e também retirar ligações clandestinas, ligações clandestinas de energia elétrica e de água. A Prefeitura nos mandou um balanço dessa operação e eu passo pra você agora. Tivemos sete estruturas de Lava Jato retiradas, oito demolições de construções irregulares que também foram retiradas, tivemos nove remoções de veículos, 30 ligações clandestinas desfeitas pela SEDAI, que também compareceu ao local, e 42 ligações clandestinas desfeitas pela Light. Vale lembrar que a Polícia Militar esteve aqui no local e ao mesmo tempo realizou uma operação dentro do Complexo de Manguinhos, justamente para conter, manter a ordem para que essa operação aqui na Leopoldo Bulhões pudesse ser realizada. Caso contrário, os criminosos não poderiam deixar que as equipes entrassem pra fazer essa operação. Caio Alex. Muito obrigado, Radakalins. Olha só, é um show de irregularidades nessa região. Primeiro, a ocupação irregular de uma área pública. Por quê? Infelizmente, essas pessoas que moram ali sem trabalho começam a furtar a água, que na verdade é um furto de água e de energia. Só que desde o primeiro dia que eles começam ali, eles ficam trabalhando e carros da Light, carros da CEDAI passam ali e ninguém faz nada. Então coloca-se o primeiro, o segundo, o terceiro e vai ficando. Falta sabe o quê? Uma fiscalização adequada numa região como essa. Aí eles fazem uma ação pra poder tirar todos esses lava-jatos do local. Ok. Começam a destruir construções irregulares, que também não podem estar ali. Agora, essas construções começaram hoje? Não. Essas construções estão ali há muito tempo. Por que não evitaram essa construção desde o início? Teve uma imagem ali que me chamou a atenção. A máquina vindo ali, tinha vários tijolos ali, a máquina vem destruindo aquela tijolada toda. Eu acho errado. Tinha que chegar ali, pega um caminhão, apreende o tijolo, se não encontra quem é o dono, faz uma doação pra alguém, pra algum lugar, que esteja precisando fazer uma casa. Agora, não adianta sair destruindo tudo sem qualquer tipo de direcionamento. Aí isso aí, olha isso. Pra que destruir o tijolo? Me diz. Aí não. Colocava num caminhão, apreendia. Ok. Doutor Carlos, a gente sabe, a gente sabe, que essas construções irregulares não deveriam estar ali. A gente sabe que esses lava-jatos não poderiam estar ali. Agora, é uma omissão do Estado, da Prefeitura, de todo mundo. Porque deixa ocupar o local, aí depois faz aquele cenário, sabe, de show, pra poder destruir aquilo tudo. O erro já tá, já é da própria autoridade. Ô Caio, a única vez que eu mais sofri na minha vida foi quando eu fiquei desempregado. Eu sofri mesmo. Eu fiquei até com um pouco de depressão. Deixa eu falar uma coisa pra você. É... Eu sou contra destruir as coisas dos outros. Mas eu também sou contra tirar as pessoas da forma que foi retirado. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Mas ele tá errado. Tava furtando energia. Tava furtando água. Esquece isso, que isso aí tem as reprimendas adequadas pra isso. Eu acho que essas pessoas estão ali erradas, mas estão gerando emprego. Então, tem como fazer algo no meio termo. De você fazer o certo, mas você não desempregar. Por que que eu tô falando isso? Aquelas pessoas, são sete, oito lava-jatos. Vamos dar um exemplo ali. Turma, eu deveria ser 50, 60 pessoas empregadas. 60 pessoas empregadas, elas levam dinheiro pra comunidade, gastam na birosca. Então, há uma circulação de renda, não só no lava-jato, mas aquelas pessoas geram renda também pra localidade onde elas moram. Então, você acaba com uma cadeia de geração de renda. Eu não tô querendo dizer aqui que o cara, o que tá errado, tem que passar a mão na cabeça. Não é isso que eu tô dizendo. Mas a área pública, porra, tá cheio de coisa errada em área pública, por que que não tira o vagabundo, milícia de área pública, vai tirar o cara que tá trabalhando? Ah, mas isso ninguém faz. palhaçada, assim, tem um meio termo. Não tô falando isso por causa de política não, porque eu quero que se dane o que as pessoas pensam. O que eu quero dizer é o seguinte, tem como fazer um meio termo pra você não desempregar e não esculachar os outros. Ficar destruindo caixa d'água dos outros, destruindo tijolos, é covardia. Com todo respeito. Sou contra. Sou contra. Entendeu, Caio? Sou contra. Tem que ter um... Tira dali, bota em outro lugar, dá uma ideia primeiro, notifica, entendeu? Faz o que tem que fazer de forma severa, mas não desemprega. Essa é a minha opinião, tá? Desculpe quem for contra, entendeu? Mas a gente tem que adaptar a realidade à lei, hein? A lei não é fria, não, pra você aplicar direto, não. É realidade, hein? Eu concordo, literalmente, com o que o senhor falou. Vou voltar novamente ao vivo com o repórter Radar Calisto. Radar, quais são as outras informações que você traz pra gente a partir de agora, aí, do local, querido? Oi, Caio. Apenas pegando o gancho do que o doutor Carlos Augusto falou, exatamente. A gente sabe que a prefeitura tem que fazer o seu trabalho dentro da lei, tem que garantir a ordem. Eu, conversando com o subprefeito aqui da Zona Norte, ele até falou que, junto com eles, vieram as secretarias da Juventude e da Assistência Social, justamente, pra poder estar fazendo esse trabalho de acolhimento a esses jovens, porque a maioria dessas pessoas que estavam aqui eram jovens, estavam trabalhando no Lava Jato, estavam trabalhando debaixo do viaduto da Linha Férrea. e ele conversou comigo e ele falou que esse também é o principal intuito da prefeitura. Não somente fazer, manter a ordem e retirar todos esses material ilegal, mas sim, acolher esses jovens, levar pra um centro onde eles podem estar se capacitando, gerando até outro tipo de emprego, de renda, de uma forma legal. Então, só apenas pegando o gancho do doutor Carlos Augusto, exatamente. A gente também tem que se solidarizar com essas famílias, famílias essas que conversaram com a gente e disseram que perderam tudo, praticamente tudo. Como viram nas imagens, as retras cavadeiras, elas simplesmente pegaram todos os tijolos e jogaram com aquela brutalidade dentro do caminhão da Conlúrbio, ou seja, não tem como recuperar e foram milhares de tijolos que estavam aqui dentro, debaixo do viaduto, onde eles pegaram e colocaram de forma brutal e acabou quebrando, desperdiçando. E aí também nas imagens que logo mais vocês vão ver na reportagem, é possível ver o momento em que os moradores desesperados, eles pegam um carro de mão, eles pegam um carro de frete, carros com carroceria, para poder colocar de uma forma emergencial todo esse material, que segundo eles, eles tiveram anos para poder juntar o dinheiro e comprar e construir a sua moradia. Fica aqui o meu apelo, é claro, o meu sentimento também como ser humano e enfim, é basicamente isso, apenas pegando o gancho do nosso delegado Carlos Augusto, Caio Alex. Só lembrando que daqui a pouquinho a reportagem completa aqui no SBT Rio, feita pelos jornalistas Radar Calisto e vovô Miltinho Rocha. Daqui a pouquinho você vai ter tudo isso com a gente aqui no SBT Rio.